É o DJ Cássio e o MC Cocão e Nova Geração Vai se jogando do jeito que quiser No passinho dos maloca, dança os mano e a mulher Vai se jogando do jeito que quiser No passinho dos maloca, dança os mano e a mulher Ela pode, ela pode na frente, ela pode, ela pode de trás A Camila vai, a Camila vai Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cae a bunda pra cima Pra Camila vai, pra Camila vai Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cae a bunda pra cima Pra Camila vai, pra Camila vai É o DJ Cássio e o MC Cocão e Nova Geração Jalcone e Lupi Vai se jogando do jeito que quiser No passinho dos maloca, dança os mano e a mulher Vai se jogando do jeito que quiser No passinho dos maloca, dança os mano e a mulher Ela pode lá para fora da frente ela pode aqui atrás A Camila vai, a Camila vai Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra aproxima A Camila vai, a Camila vai Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Pra cabelar vai, pra cabelar vai